Bom, a gente estava falando sobre a festa das torcidas, o Castelão não estava super lotado, mas as torcidas fizeram uma festa digna de Série A e digna de Clássico Rei. Um espetáculo na Arena Castelão. A torcida do Ceará fez uma homenagem, aliás, uma justíssima homenagem, a maior ícone da nossa cultura, da cultura nordestina, Luiz Gonzaga, que um dia antes era 30 anos da morte do velho Lula, e a torcida do Fortaleza resgatando, inclusive, um personagem histórico da torcida organizada. Da torcida organizada. Foi uma festa muito legal, em paz, pelo menos, grande parte. Eu cheguei muito cedo no estádio, saí muito tarde. Trabalhar teve problema de entorno, né? Nem tanto perto, mais afastado, mas dentro do estádio nada. Acho que as duas torcidas fizeram o seu papel mesmo de fazer uma grande festa. A gente está acostumado com isso, né? É isso que eu estou falando, como é importante eles estarem na primeira divisão para o país conhecer algo que a gente sabe há muito tempo, né? É isso aí. Bom...